Tô no Instagram Ah, cê tá aí, brother Cê tá aí, já tá prontinho Pra aula Galera Algum passo Desculpa, eu não tô sabendo botar número Porque não tem número ali Plano diretor do município O que é que passo é esse do passo a passo Que a gente tá falando sobre o anunciamento Roda aí, roda aí, roda uma vinheta aí Bota aí, meu Diego, bota uma vinheta Maneira, maneira Plano diretor do município Galera, seguinte Passa o anterior Deixa eu passar aqui Deixa eu te mostrar Você fechou os valores exatos Aqui você já sabe tudo, brother Você sabe que é 88 metros a casa Você sabe qual o valor do seu lançamento Já tá aprovado Você sabe tudo Agora você vai partir pra arquitetura Arquitetura Mas como é que você vai fazer arquitetura? Você vai de bobão lá Entrar no seu Revit Fazer lá o seu Revit Vai fazer lá de bobão Se você ainda não tem Primeira coisa Se você ainda não mexe no Revit Brother Tem curso de graça aí Vou nem falar nada pra você não Se você não mexe com Revit Você não conseguir nem zerar a entrada Então você precisa já correr Para os outros cursos aí de Revit Que é Beric De Luminum Ou de outros cursos aí Da tecnologia BIM Galera Metodologia BIM Se especializa Vai comigo Então primeira coisa Você vai entrar no seu Revit lá Ah gostei Fiz aqui a casa do meu cliente Beleza Vai de bobão lá Vou aprovar essa casa Vai chegar lá Bater de cara Falar assim Pô Tá todo errado Esse projeto Pra essa prefeitura Todo errado Todo zoado Afastamento era tal Você botou tal Um quarto tinha que ter nove metros pra dar Você botou oito Zoou a parada toda Você ferrou, brother Perdeu o tempo E aqui a gente não tá pra perder tempo Aqui a gente tá pra ganhar dinheiro Então galera Plano diretor do município Você vai pro município Que o maluco falou Da onde ele quer a casa Normalmente vai ser o seu município Se você já tem conhecimento Top Você vai lá Vai ligar Pra mandar e-mail Telegrama legal do Google Sinal de fumaça Se vira, brother Se vira Pra você pegar lá Com arquitetura e urbanismo Como que é feito pra Vai num despachante, brother Ó Quero despachar um projeto Como é que é feito um projeto? Ele vai te falar Tem que ser assim, assim, assim Assado Tem carimbo certo Tem quadro de área certo Tem afastamento certo Tem toda uma regra Que você precisa botar Porque senão vai ficar na prefeitura Há anos Você vai perder seu tempo aí Eu já falo logo, ó Contrato logo um despachante Pra agilizar o processo Da prefeitura Galera Acha esse plano diretor Pra você criar A arquitetura, galera Você tem que criar agora A arquitetura Agora você vai fazer O que você realmente De fato Veio ao mundo Engenheiro, arquiteto E técnico de edificações Você vai simplesmente projetar A casa do seu cliente Que é a parte mais fácil, cara Isso aí é a parte Que não vai te tomar nem tempo, cara Você tem que saber fazer isso aí, ó Dois dias tem que estar pronto Todos os projetos Eu faço todos os projetos Pra orçar depois Perfeitamente As minhas casas Arquitetônico, estrutural Hidro sanitário Elétricos Tudo A gente tem no curso avançado E Mas A prefeitura e a casa Só pedem um arquitetônico Pra casas residenciais Então você vai pegar lá O plano diretor Vê quais são as regras da cidade Pra depois Você fazer a arquitetura Galera Não bate cabeça Esse é o nosso passo E hoje eu vou passar Pro próximo passo Que é apresentar A arquitetura pro cliente Depois que você for lá Você vai criar uma arquitetura Dentro do que o cliente falou E vai apresentar pro cliente Aí, galera Tá o nosso jovem Amigo aí Pimpolho Diego Cariello Que é dono da Layout Cariello Que tá milionário Ele tá milionário Ele tá cheio do dinheiro Foi pra Califórnia Pra ConstruTech Galera O cara tá cheio de cursos de graça Tem curso bom pago também Caramba Só entra no site Faz os cursos Ele fica falando de Bim, Bim, Bim Aprende com ele Como é que faz uma arquitetura Rápida, cara Isso é fácil Eu faço Meus projetos Só que eu faço em dois dias Todos eles projetos Todos, todos Se não fizer Em um dia Se a casa for pequena Em um dia Eu faço todos Cara, é coisa rápida Antes você demorava anos Pra fazer no AutoCAD Esquece isso Vai lá Pega isso Faz a arquitetura Pega a arquitetura Pro seu cliente Mostra pra ele Gostou Gostou Fechou Fechou Beleza Fechou Fecha o contrato Pro seu cliente Contrato que você vai construir A casa dele Deixar isso bem amarradinho Porque você tá perdendo Todo esse tempo Pro seu cliente Depois ele pegar o dinheiro Da caixa E vai embora Claro que não Fecha isso tudo Apresenta a arquitetura Fechou a arquitetura Do jeito que ele quer É hora de errar É aí Voltar a errar É aí É aí a hora Apresenta a arquitetura Pra ele Assina o contrato De vocês dois Aí Contrato No nosso curso avançado Eu tenho esse contrato Já pronto Mudar nome E mostrar Que você vai construir A casa pelo cliente Se resguardar Resguardar o cliente Memorial descritivo Mostra tudo pra ele Apresenta a arquitetura Pro seu cliente Brother E é hora de errar Quer voltar? Volta Quer uma janela Outro lugar? Volta Volta Só falar pra ele Finalizou? É isso E acabou Se quiser mudar depois Vai dar uma dor de cabeça Absurda Tem que mudar na prefeitura Mudar na caixa econômica Esquece esse negócio Melhor nem mudar Então galera Apresenta a arquitetura Pro cliente Assina o contrato E esse passo aí Já tá tudo pronto Pra você Fazer o que? Levar essa documentação Pra caixa econômica Pra engenharia da caixa econômica Pra começar a andar Esse processo Então você já terminou aí Sabe os valores Já encontrou aí O terreno Já fez a arquitetura Pro cliente O cliente aprovou Já amarrou a construção Que você vai fazer Com o cliente O que falta fazer agora? Jogar lá na caixa econômica Ou mandar aqui pra gente Da VMX Engenharia Que a gente vai dar Entrada no processo Galera Então é isso aí Nossos próximos praços São de entrada No processo E também Na parte de prefeitura Que você precisa resolver Já é? Valeu galera Vamos pro próximo passo Tchau Tchau